A CIDADE NO BRASIL 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 E a gente se vê O que você está indo E ao 규모 E a gente A gente se vê Eu me lembro E a gente se vê Tati da minha Comandante da Başaka Sabão Zizê Ei! O samba e o igolo Ei, diz oi, miami Tadita, uiaco Ei! Sabão Zizê O samba e o igolo Ei, diz oi, miami Tadita, uiaco U samba e o sise Usamba e o igolo Ei, diz oi, miami Tadita, uiaco Sabão Zizê O samba e o igolo U litembeli lako Tadita, uiaco Sabão Zizê Just pray where you are U samba e o igolo U litembeli lako Tadita, uiaco Tadita, uiaco Ei, ei, ei U samba e o igolo U litembeli lako Tadita, uiaco Sabão Zizê Ei Ei Aaaaaaaaaaaaaaah